Com quantos anos de idade meu filho ou minha filha pode começar no Jiu-Jitsu? Fica até o final do vídeo que eu vou te falar. Então, galera, a gente sabe muito bem dos benefícios que o Jiu-Jitsu traz para as crianças. São inúmeros, né? Tanto na parte física, coordenação motora, desenvolvimento, mas também na parte social, lidar com outras crianças, saber resolver problemas de uma forma mais adequada. E é claro que tem a parte da defesa pessoal, enfim. São diversos benefícios que você com certeza já sabe e já deve ter reparado que as crianças que treinam Jiu-Jitsu conseguem desenvolver. Inclusive tem uma frase muito famosa do Kelly Slater, daquele surfista, que ele fala, coloquem seus filhos no Jiu-Jitsu antes de qualquer outro esporte. Ele acha que é a base para você fazer qualquer outro esporte depois e mesmo que você não siga sendo um atleta, os valores valem muito a pena. Uma coisa muito comum que acontece, cara, são os pais não entenderem muito bem uma aula infantil de Jiu-Jitsu. Então, assim, tem muita brincadeira, muita coisa lúdica. E às vezes os pais perguntam, pô, mas e a luta? Acho que meu filho está lutando pouco, está brincando muito. Cara, essa idade, quando você é criança, você vai focar no desenvolvimento psicomotor, desenvolvimento social. Então vai ter muito jogo, muita brincadeira. A criança vai aprender várias coisas sem sentir que está aprendendo. Então eu acho que isso que é fundamental. desenvolver equilíbrio, habilidades diferentes, saber dividir coisa com os amigos, aprender ali que tudo tem hora. Então são coisas que... Essa disciplina do Jiu-Jitsu, então são coisas que estão muito atreladas à brincadeira. Eu acho que se for uma aula maçante, chata e teórica, obviamente seu filho não vai querer ficar. Então, galera, sobre a idade, a maioria dos professores indicam a partir de 4 anos de idade. Não são todos os lugares que vão ter aula para essa idade, mas muitos professores indicam aquela iniciação ali com 4 anos, vai ambientando, aprendendo essas coisas que eu já falei antes. E aí lá com 5 anos, 6 anos, começa já até, se quiser participar de competições, enfim. E aí vai de acordo com o que a criança vai gostar ou não e com o que os pais também buscam. Agora, uma coisa muito importante que eu queria falar também sobre competição e comportamento dos pais, cara, é não enchem o saco da criança. Não enchem o saco da criança. Porque se você fizer isso, você vai traumatizar, você vai mostrar que aquilo ali não é uma coisa legal, vai virar uma pressão. Essa idade não é uma idade de pressão, é uma idade da criança se desenvolver. Inclusive, o ideal é fazer várias atividades, conhecer vários esportes. Claro que eu defendo o Jiu-Jitsu porque é o que eu gosto, que eu acredito, mas quanto mais experiência e mais esportes a criança tiver, melhor. Vamos deixar as crianças aí se divertirem e seguirem para o esporte que elas mais gostam aí. Outra coisa também, quando vocês forem assistir a aula dos filhos de vocês, não interfiram na aula. Deixe o filho lá treinando, a filha treinando. Não fica torcendo, pelo amor de Deus. Não fica falando, ensinando coisa que você não é para ensinar. Deixe os professores ali fazendo o trabalho deles. Porque isso, às vezes, também causa uma pressão, um desconforto na criança ou até em outra criança. Então, vamos dar o tempo da criança se desenvolver, brincar, evoluir. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda para a gente aqui nos comentários. É isso, tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.